Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção da indústria brasileira cresceu 0,8% em maio na comparação com abril. É a segunda taxa positiva seguida, acumulando crescimento de quase 2% no período. Os números foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. Na comparação com maio do ano passado, a indústria registrou expansão de 4%. Nos cinco primeiros meses de 2017, o setor industrial acumulou acréscimo de 0,5%. A maioria dos ramos pesquisados teve resultado positivo. A principal influência ficou por conta do aumento do número de automóveis e caminhões fabricados. O setor teve um avanço de 9%, o mais elevado desde dezembro de 2016. E a balança comercial de junho teve o melhor resultado para o mês em quase 30 anos. Vamos então conversar com a repórter Thaisa Dias, que tem os detalhes sobre esse assunto. Oi, Thaisa. Olá, Carol. E não foi só a balança para o mês, não. Nos últimos seis meses do ano, a balança comercial brasileira teve superávit de 36 bilhões de dólares. É o melhor resultado para um primeiro semestre nos últimos 29 anos. A balança, como você disse, também teve o melhor resultado para junho. E isso desde o início da série histórica, em 1989. O saldo positivo foi de mais de 7 bilhões de dólares. De janeiro a junho deste ano, a diferença entre o que o país exportou e o que importou foi positiva para o Brasil em 36 bilhões e 200 milhões de dólares. Junho também teve recorde. A balança comercial fechou o mês com saldo positivo de 7 bilhões e 200 milhões de dólares. O melhor resultado para o mês de junho, desde o início da série histórica, em 1989. Na comparação com os outros meses, junho também se destaca com o segundo melhor resultado da série histórica, perdendo apenas para maio deste ano, quando o saldo ficou positivo em 7 bilhões, 660 milhões de dólares. Uma das razões para o resultado recorde da balança comercial brasileira foi o aumento do preço dos produtos made in Brasil no exterior. Enquanto o país teve o crescimento de 1,8% nas quantidades exportadas neste primeiro semestre, o preço dos produtos brasileiros cresceu 17,6%. Os destaques ficaram com a soja, minério de ferro, açúcar, veículos de carga e de passageiro, e principalmente com o petróleo bruto. O aumento da produção de petróleo tem favorecido enormemente a exportação do produto. O Brasil embarca mais de 1 milhão de barris dia na média do semestre. Isso tem feito com que a exportação de petróleo crescesse mais de 180% no semestre. Além disso, outros produtos também semi-manufaturados e manufaturados têm crescido. Os resultados expressivos fizeram o governo subir as estimativas para fechamento da balança comercial em 2017. A estimativa anterior era de que o país fechasse o ano com saldo positivo de 55 bilhões de dólares. Agora, a previsão é de superávit de 60 bilhões de dólares. Se confirmado, será o melhor resultado desde o início da série histórica. Isso mostra que, com o aumento que houve nas exportações e também nas importações, mostra uma clara retomada do crescimento do Brasil. O PIB do primeiro trimestre foi de um crescimento de 1%, algo que não se via há oito trimestres seguidos, portanto, mais de dois anos, e agora, com esses números da balança comercial, mostra a retomada do crescimento da economia do Brasil e, consequentemente, geração de empregos, que é o nosso grande desafio. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem, ao longo do dia, uma extensa agenda de reuniões com deputados e senadores. São mais de 20. O primeiro encontro foi às 8 horas da manhã e o último está previsto para as 9 e meia da noite. E ainda nesta manhã, ele recebe também o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Carolina, é com você. Obrigada pelas informações, Thaessa. Bom trabalho para você. E durante o anúncio de novos recursos para o Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, defendeu a necessidade de o cidadão ser o centro da atenção do sistema de saúde no Brasil. Eu espero informatizar todo o sistema de saúde, prontuário eletrônico para todos os cidadãos, saber o seu lugar na fila, ter o controle do andamento da fila, aprovar ou avaliar todos os serviços de saúde que recebem pelo seu smartphone. Cada serviço será consultado e a pessoa avalia o serviço que recebeu no SUS. Evitaremos replicação de exames, consultas e entrega de medicamentos. Uma economia prevista de 20 bilhões de reais no sistema SUS com a informatização. Esse é o grande desafio. E gestão. Olhar para o resultado, para a gestão, evitar desperdícios e colocar os 4 milhões de servidores colaboradores do SUS em todo o Brasil, cumprindo o seu horário de trabalho, produzindo qualidade e produzindo resultados para a população. Esse é o grande desafio. Nós já economizamos 3 bilhões de 200 nesse primeiro ano, reaplicamos tudo em mais serviços de saúde. Com esta lógica, eu espero poder entregar a minha gestão do Ministério da Saúde com uma nova cultura, onde o cidadão seja o centro da atenção do sistema de saúde. E o Ministério da Saúde divulgou hoje os nomes dos novos profissionais do programa Mais Médicos que vão atuar em todo o país. Vamos conversar sobre esse assunto com a repórter Gabriela Noronha, que tem outras informações. Olá, Gabriela. Olá, Carolina. Bom dia a todos novamente. Olha, no total, foram selecionados 275 médicos para atuarem em 17 estados. O programa Mais Médicos é parte de um esforço do governo federal com o apoio dos estados e municípios para melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê ainda mais investimentos para reforma, construção ou ampliação das unidades básicas de saúde. Além de novas vagas de graduação e residência médica para a qualificação profissional desses médicos. O Mais Médicos faz parte de um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da atenção básica de saúde. E em 2017, o programa completa dois anos de existência. Quem quiser saber mais informações sobre o Mais Médicos, basta acessar a página da internet do programa maismedicos.gov.br. Volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Gabriela Noronha. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí